Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é André, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos àquele vídeo que vocês gostam, que eu gosto, que nós amamos, né? Que é aquele quadro do perfume que nós gostaríamos que a Natura trouxesse de volta que deixou saudades, que a gente sentiu falta, que a gente gostava, enfim Ele até chegou a vir duas vezes Não consegui comprar nenhuma, nem meus clientes também conseguiram porque ele já entrou esgotado e não apareceu mais pra venda Ele veio em um ou dois ciclos nos últimos tempos aí Eu não consegui pegar, então só tem esse aqui que é filho único Que eu estou falando do vovó, que foi lançado o vovô e a vovó O vovô eu não tenho, só tenho a vovó Ele veio também, gente, não consegui comprar nenhum dos dois As últimas vezes que eles apareceram, não consegui nem vocês Ele esgotou muito rápido, não consegui Tão encarecidamente a Natura poderia trazer de volta a ele, né, gente? Então vamos fofocar? Sim, gente, porque fofoca boa é fofoca compartilhada Já joga aí no grupo dos amigos, das amigas, do Zap Zap Pra eles querem saber dessa notícia Pra ver se a Natura traga de volta, né, gente? Porque eu sinto muita falta, o meu eu nem uso, né, gente? Porque... e a dó Vou falar um pouquinho das notas, tá? Ele no topo tem pera, cardamomo e bergamota No coração, rosa, lírio do vale, flor de pera E no fundo, almíscar, âmbar e eliotrópio Ele é um perfume, gente, você fala assim Ai, é um perfume vovó, é um perfume antigo Um perfume vintage, nada, gente Ele é um perfume super moderno É um frutal floralzinho, uma delícia Na minha pele, gente, a pera se destaca muito Ai, gente Vou deixar sem tampinha, depois eu pego A pera se destaca Então ele tem aquele cheirinho É bem da pera, sabe? Ele tem essa parte cítrica aqui da pera Depois você vai sentindo a rosa Tem esse floralzinho Então ele é um perfume almiscarado, tá, gente? Uma delícia, gente Ele é uma delícia É aquele perfume aconchegante Aquele perfume pra você usar pra qualquer ocasião É um perfume assim Não é bobinho, tá? Não vai pensando Ah, ele é um perfume bobinho Não, gente, ele é uma delícia Ele é aquele perfume que te abra... É um abraço de vó É um colo de vó, gente Ele é um perfume assim... Gostosíssimo, gente Hum... Que delícia, gente Que delícia Ele fica esse frutadinho aí com as rosas Hum... Ele tem esse... É... Ele é um pouquinho ambarado Mas ele não fica tão adocicado, não Ele fica mais na minha pele mesmo Esse frutado da fruta, né? Da pera E o floralzinho aí da rosa Ai, gente, ele é uma delícia Como eu falei, ele é um perfume bem moderno É um perfume bem versátil Não sei porque a Natura não traga de volta, gente Eu estou muito triste Eu quero muito Não dá pra passar ele, gente Ai, ele também Fica um... Ai... Ele também tem um leve atalcadinho, tá, gente? Mas bem leve Então, assim... Ele não é aquele perfume vintage Ele não é aquele perfume antigo, sabe? Aquele perfume que tem gente que não gosta Nada a ver, gente Ele é muito, muito moderno Enfim, sinto muita falta dele E na minha pele, gente Ele fixa bastante Ele fixa umas seis horas E projeta uma hora Então, assim... Ele é muito bom Ele não é bobinho Ele não é fraquinho Ai... Só... Ai, que saudades Hum, gente Olha o cheirinho dessa pera Nossa... Muito gostoso, gente Muito aconchegante Muito vovó Muito... Ai... Sabe? Lembra as coisas boas, né? Que vovó... A gente lembra do quê? De coisas boas, né? Então é isso, meu povo Eu queria muito que ele voltasse Já coloca aqui Hashtag De qual perfume que vocês querem Que a Natura traga de volta, né? Será que eles vão... A Natura vai nos ver, né, gente? Já tá trazendo Criscaflores aí Que tá pra chegar E o Flor do Luar, né? Que a gente fica pedindo, pedindo, né? Então vamos pedindo, pedindo Pra ver se vem mais, né, meu povo? Então é isso, fofó acabou É fofó compartilhar Já comentem assim Aqui se vocês gostam do vovó Sentem falta Já tiveram vovô Não conheci o vovô, tá, gente? Não sei como que é a fragrância Já comentem aqui, tá bom? Então é isso Um grande beijo no coraçãozinho De todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente